Isabel deu à luz seu filho João Batista, deram-lhe o nome de João. Soltou-se a língua de Zacarias e ele começou a louvar a Deus. Os vizinhos e todos que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser deste menino? Como viver esse evangelho no dia de hoje? Hoje, quando percebemos a ação de Deus em nossa vida ou em nossa família, a primeira coisa que acontece é sermos tomados pelo encanto, pela maravilha. Eu imagino que todo pai e toda mãe, quando pegam pela primeira vez seu filho recém-nascido no colo ou seu netinho, no caso dos avós, são tomados por uma sensação que lhes aproxima de Deus, do céu, da paz e alegria sem fim. Naquele momento, não precisa esforço para agradecer, pois a gratidão vem naturalmente. Neste Natal, um filho nos foi dado, por isso, deixe que a gratidão tome conta de você. Neste Natal, um filho nos foi dado, por isso, deixe que o filho recém-nascido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí